E agora vamos saber como está funcionando o quiosque da agricultura familiar em Brasília, que foi inaugurado hoje. Quem esteve lá foi a repórter Ana Gabriela Salles. Cafezinho feito na hora, castanha, cachaça e outros produtos típicos do país estão à venda no quiosque da campanha Brasil Orgânico e Sustentável, instalado no centro de Brasília. A novidade já atrai vários turistas brasileiros e estrangeiros. Ao todo, 60 empreendimentos da agricultura familiar e de produtores orgânicos do país foram selecionados para esse projeto. Uma das curiosidades do quiosque são essas geleias, uma de pimenta malagueta e outra de cagaita, um fruto típico do cerrado, produzido por agricultores aqui do Distrito Federal. O quiosque também está presente em outra cidade-sede da Copa do Mundo. O colombiano Ricardo Pérez veio acompanhar os Jogos do Mundial e aproveitou para degustar a castanha de baru, também típica do cerrado. E o que ele achou? Excelente qualidade, bom sabor. Cerca de 3.600 famílias são beneficiadas com a venda da castanha na cooperativa deste produtor, que vê no projeto mais uma oportunidade de geração de renda para a comunidade. Isso é muito importante, primeiro porque valoriza os ativistas e agricultores familiares que fazem parte desse processo, e segundo também que gera renda para essas comunidades. Eu achei muito interessante, é a primeira vez que eu venho a Brasília, estou conhecendo os monumentos, museu, e eu passei por aqui e está tendo essa feira de produtos orgânicos e eu gosto muito de produtos orgânicos, experimentei um pouquinho de tudo. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, também visitou o quiosque, conversou com os agricultores e acabou levando um pouquinho de cada produto. Para a ministra, o quiosque durante o Mundial pode dar mais visibilidade e abrir novos mercados para a agricultura familiar no país. Nós temos essa oportunidade de divulgar, fortalecer, esses produtores vão poder vender mais seus produtos, e essa é a nossa ideia, isso vai ser um dos legados da nossa Copa do Mundo. E domingo tem jogo aqui no Maracanã, Bélgica e Rússia, e uma mudança para quem vai assistir a partida. O isolamento da área ao redor do estádio, que acontecia três horas antes do jogo, agora vai ser feito com seis horas de antecedência. Carla. Tá certo, Thaísa, muito obrigada pela sua participação e um bom fim de semana para você.